Nessa fase, nesse período de off-season. E eu vou falar um pouco com vocês sobre o estado físico, né? Até um pouco mental de um atleta nesse período de off-season, né? Que é uma fase muito desafiadora. Eu acredito que é mais desafiadora do que o pré-contos. E eu tô falando isso num nível mais bodybuilder, né? Uma coisa mais hardcore, né? Em contrapartida, eu acredito que qualquer pessoa que queira uma evolução de fato, não aquela coisa só computadorizada, que você vai lá na avaliação e vê, ó, ganhou 3%, perdeu 3%. Não, eu sou aquele cara do espelho. Então eu gosto de olhar no espelho e ver que a coisa tá mudando. Tá enchendo, tá esvaziando, tá secando, tá ficando denso. Fazer uma pose, sentir o músculo vir, né? Então eu sou meio dessa didática aí. E a fase de off, na verdade, pra mim, é uma fase legal, porque você come mais, mas é muito desconfortável. Por quê? Primeiro, que eu nunca tive esse peso que eu tô agora. Então acaba sendo um período muito desconfortável, né? Por quê? Coisas normais se tornam desafios. Ir ao banheiro, tomar banho direito, direito. Entrar embaixo de chuveiro e sair igual um gambá. Tomar banho na moral, né? Botar uma meia, amarrar um tênis, andar ligeiro na rua, ser mais, né? Ali, ó, ligado na parada. Então você fica um pouco mais lento. Fica um pouco mais... É... Parece até que tá com o carbo zero. Só que o carbo tá lá em cima. Só que a liberação de insulina também. Então você fica mais lento automaticamente. Pra fazer treino a nível mais metabólico, é um sofrimento. Porém, quando você começa a se adaptar bem, você consegue associar um bom condicionamento, né? Cardiovascular, dentro do treinamento. Que é aquela coisa do anaeróbio, né? Então isso é legal. Mas é um processo também que é filha da puta. Foda. Ontem eu fiz um agachamento pra fechar o meu treino. Com 20 quilos de cada lado só. Mais dois minutos agachando, sem parar. Cara, quando eu acabei, eu parecia que eu ia falecer. Eu ia morrer. Eu juro.